Seros bastidores, nervosismo e muita expectativa. O nervosismo é normal e a gente tá aí, né? Que vença a melhor, que vença aquela mesmo que merece. O esforço e a vontade de vencer o Miss Maranhão estavam estampados em cada sorriso. Das 230 inscritas, apenas 26 conseguiram chegar até o curso intensivo para a Miss Maranhão. Dessa grande quantidade de candidatas, apenas uma vai ser escolhida no final para ser a representante do Estado. Aqui nos bastidores, as candidatas estão nervosas, esperando o final da votação. Todo mundo nervoso, as mães, as meninas e eu também, gente. Mas eu espero que a gente possa eleger a melhor candidata para o Maranhão. No maior concurso de beleza do Estado, a postura, o carisma e o comportamento diante do público são decisivos. Os jurados analisaram rigorosamente cada candidata. A gente vai observar a beleza física dela, a proporção das formas, vai avaliar a elegância também e a capacidade de comunicação quando ela foi responder a pergunta. A apresentação inicial mostrou a desenvoltura em público. O traje de banho destacou a boa forma. Para impressionar, as candidatas abusaram dos penteados e o vestido foi o grande trunfo da noite. Muita dedicação, nervosismo é normal, né? Mas estamos aqui para dar o nosso melhor. Estou muito feliz de já ter chegado até aqui e vamos agora para o top 5. Estou muito feliz, de verdade. Com 80% dos votos dos jurados, Larissa Pires foi coroada Miss Maranhão 2014. Estou muito contente, muito satisfeita e eu acreditava, confiava em mim, mas a gente sempre tem aquela insegurança. O nível esse ano foi muito alto, todas as candidatas são de parabéns. Tchau, tchau. Tchau.